Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, muito bom poder contar com a sua companhia aqui no Cabeça Pra Cima, onde todos os dias a gente fala sobre temas que nos ajudam a viver melhor, nos ajudam a passar os dias da nossa vida com maior qualidade, com informação de qualidade, ouvindo opiniões abalizadas. É muito bom saber que o que a gente faz aqui tem abençoado você, viu? Tem sido relevante, tem feito diferença no seu dia a dia. Obrigada aí pela troca de informações, pelas mensagens tão gostosas que vocês mandam pelas nossas redes sociais. Isso nos alimenta, viu? Isso nos abençoa. E aí a gente troca bênção, né? A gente abençoa vocês com informações e vocês aí trazendo pra gente o reflexo dessas informações. Que o Senhor Deus continue mantendo a sua boa mão sobre a vida de cada um de vocês que nos acompanha, trazendo graça, misericórdia e fazendo com que sua vida seja, de fato, plena e abundante como ele mesmo programou pra cada um de nós, né? Obrigada a você, querido semeador, você que tem nos ajudado a abençoar vidas, você que ao orar por nós, ao contribuir financeiramente, pra que a gente possa estar aí no ar, né? Levando a mensagem de amor do Senhor a todas as pessoas, você nos ajuda a abençoar vidas. Que o Senhor que conhece o teu coração possa te retribuir, tá bom? Te retribuir também com graça, misericórdia e atender os desejozinhos escondidos aí nesse coração. Só lembrando que se ele não atender, não fica triste, não. Fica não, porque ele sempre faz o melhor. E pode não estar aparecendo pra você que é o melhor, mas tenha certeza que ele só faz o que é bom pra gente, tá bom? Mais uma vez, obrigada pela companhia de todos vocês. No programa de hoje a gente vai falar sobre um assunto que ele tá assim todos os dias em várias mídias, todo mundo opina sobre ele, mas existe muito mito e que atrapalha as verdades que a gente conhece sobre o tema. Segundo a Associação Brasileira de Celiacos, aqui no Brasil, olha só gente, já existe, as estatísticas mostram que existe um portador de doença celíaca pra cada 600 habitantes. Olha que número apertado e preocupante, não é mesmo? Com relação à lactose, 35% da população já sofre aí com os distúrbios digestivos provocados pelo consumo desse produto. É ou não é algo que a gente tem ainda que falar muito sobre ele? É por isso que na Cabeça Pra Cima de hoje a gente quer conversar com você sobre a intolerância ao glúten e à lactose. Começamos com o nosso informativo. A intolerância alimentar ocorre quando o corpo tem dificuldade para digerir alguma substância presente nos alimentos. No caso da lactose, a reação se manifesta quando o corpo tem deficiência na produção da enzima lactase, que digere o açúcar do leite. Pode causar diarreia, gases, cólicas, dores de cabeça e aumento da secreção no nariz. O jeito é ficar longe de leite e derivados. Outro vilão é o glúten. Quando o corpo entende que a proteína presente no trigo, malte, cevada e centeio é um inimigo, ativa o sistema de defesa contra ele. As consequências da doença celíaca, como é chamado problema, são diarreia, anemia e problemas digestivos. No Brasil, não existem exames que comprovem tal intolerância, que pode ser detectada a partir de análise dos sintomas. Deve-se prestar bastante atenção nesses sintomas, pois eles são semelhantes aos da alergia alimentar. Após períodos de análise, um especialista consegue detectar o alimento causador da intolerância. Ainda bem, né? Sempre tem um caminho aí para a gente poder identificar o problema. E sempre, o mais importante é isso, a gente entender o que está acontecendo com a gente, é identificar o problema e buscar um caminho de tratamento. E quem ainda não está tendo problema nenhum, encontrar e se prevenir com o caminho para evitar a intolerância alimentar, não é mesmo? Hoje a gente volta a falar sobre a intolerância ao glúten e à lactose. Para falar sobre o tema, gente, super bacana aqui no programa hoje. Tenho o prazer de receber a Amália Lucie, ela que é endocrinologista. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Prazer pelo convite, muito bom estar aqui também. Parece até que é um tema que não tem mais o que falar sobre ele, né? Porque muito se fala, uma hora tem que tirar todo o glúten, tem que tirar toda a lactose, daqui a pouco não pode tirar todo o glúten. Então, muito se fala, mas tem muita dúvida ainda sobre esses assuntos. Sim, importantíssimo tema, ótima pauta. Nós precisamos diferenciar os pacientes que realmente têm indicação de retirar esses componentes, o glúten, a lactose, identificar os sintomas que, como já foi ali mencionado, um pouco da diarreia, dos sintomas gastrointestinais, mas tem outros sintomas, outras doenças que podem estar envolvidas com a intolerância desses alimentos. E é isso que a gente pretende esclarecer hoje aqui um pouquinho. E aí, quem precisa de fato, segue um caminho. E quem não precisa, segue outro caminho, sem problema nenhum. E eu acho que é um pouco disso que a gente quer aprofundar. Obrigadíssima por estar aqui com a gente. Quero apresentar para vocês também a Natália Eudes, ela que é nutricionista, volta a estar com a gente aqui na cabeça para cima. Obrigadíssima pelo seu tempo e sua presença. Eu agradeço o convite de estar hoje colaborando, tirando as dúvidas das pessoas em relação à alimentação. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a exclusão dos alimentos que causam intolerância na dieta, mas a gente vai falar também sobre tratamento nutricional. Quer dizer, uma vez, mesmo que o paciente tenha um diagnóstico clínico de intolerância à lactose ou à glúten, existem possibilidades de tratamento para que a pessoa possa reintroduzir esses alimentos e tenha uma vida alimentar normal, né? Pois é, né, Natália? Porque uma das primeiras coisas, quando a gente diz assim, é dieta e alimentação rotineira, né? Ninguém vive de dieta a vida inteira, né? É impossível ficar a vida inteira de dieta. Dieta é alguma coisa específica para um período de tempo que você vai fazer. Muitas vezes para corrigir o rumo de uma situação, né, ou de doença, ou qualquer coisa que você tenha. Mas ninguém consegue viver de dieta a vida inteira, né? É, com certeza. Na verdade, a gente usa o conceito de dieta com a característica do americano, né? Que dieta significa restrição. Mas, na verdade, a dieta, a palavra dieta, ela tem origem grega e ela significa estilo de vida. Então, tem um outro olhar. Mas, sem dúvida, é importante que a gente entenda quais são os mecanismos da alimentação moderna que podem estar causando uma incidência maior de intolerâncias na população. E a gente começar a ajudar e orientar as pessoas para que elas entendam que voltando para um padrão alimentar organizado, planejado, elas conseguem ter melhor qualidade de vida, né? Que é o que se quer, né? Mudar o comportamento. Trazer para o dia a dia. Algo que você possa estar praticando na sua vida e sem ficar aquele peso do não posso, não posso, não posso. Porque parece que quando a gente diz assim, não pode, aí atrai, né? A pessoa tem má vontade de comer aquela comida, de tomar, de beber o leite, de... Falou, não pode, vira atração, não é? Sim, principalmente o glúten, né? É um alimento que é muito disponível. Os alimentos derivados de trigo, cevada, estão aí presentes no nosso dia a dia. Mas se a gente for remontar um período histórico não muito antigo, o trigo não era tão difundido, né? A humanidade começou a se alimentar com o glúten, né? Mais recentemente. E até essas estatísticas que a princípio foram colocadas, de um para cada 600, se a gente for analisar mais a fundo, isso já está chegando até um para cada 100, uma para cada 100 pessoas tem a intolerância à glútena. Eu já me afavorei com um para 600, um para 100 é desastroso. Porque nem sempre o paciente tem esses sintomas de diarreia, distúrbios gastrointestinais, tem umas formas, né, que a gente chama de oligosintomáticas, que estão associadas às outras doenças. Então, paciente diabético que faz diagnóstico de diabetes tipo 1 tem que investigar a doença celíaca, doença autoimune da tireoide, autismo, até mesmo doenças cutâneas de pele, às vezes podem ser uma manifestação da intolerância ao glútena. Então, nem sempre tem esse sintoma gastrointestinal super presente. O autismo pode estar vinculado ao uso do glútena? O autismo, a gente sabe, o autismo é síndrome de Down. Então, é frequente, a Natália pode até falar um pouquinho mais, né, nesse tipo de dieta a gente tenta até fazer uma dieta cetogênica, cortar glúten, porque já se tem mostrado benefício, porque o glúten, ele é muito inflamatório, né, ele gera, participa de processos inflamatórios no nosso corpo. Então, essas doenças relacionadas à imunidade, intestino irritável, também podem ter associação tanto à doença celíaca quanto à intolerância à lactose. Mas o diagnóstico da doença celíaca é um diagnóstico mais específico. A gente, o diagnóstico padrão Moro é um exame de endoscopia que você faz biópsia de uns pedacinhos do intestino para avaliar se tem um padrão de alteração sugestivo da doença. O que que é exatamente o glúten? Tá bom, a gente já entendeu, ele está presente, né, no trigo, está presente, é... Vocês disseram, mas a gente vai aprofundar mais ali, mas ele é exatamente o quê? É uma proteína? Ele é o quê? É, na verdade, o glúten é um complexo proteico, então tem uma estrutura que é a gluteína e a gente tem em quatro alimentos, né, em quatro plantas, que é o trigo, o centeio, a cevada e a aveia. A aveia tem um complexo de glúten, né, um complexo proteico de glúten um pouquinho diferente, que é a proteína chamada avenina. Então, a gente vê, eu vejo frequentemente no consultório pacientes que não deflagram reação no consumo da aveia, embora o paciente com doença celíaca a gente realmente recomenda a exclusão, ou a gente recomenda algo... Porque, na verdade, a aveia tem um problema no seu beneficiamento, que a grande maioria da aveia comercializada no Brasil, ela é contaminada com trigo. Quer dizer, são empresas que trabalham com trigo e aveia, e às vezes no mesmo maquinário, no mesmo fluxo de produção, no campo. Então, você tem campo de aveia e ao lado você tem plantio de trigo. Até por polinização, né, uma mistura dessa história. Então, nessas circunstâncias, assim, a gente avalia o paciente. No caso da doença celíaca, especificamente, a gente vai fazer a recomendação inicialmente, né, a exclusão dos quatro alimentos. E a gente tem uma outra característica, que é a sensibilidade ao glúten não celíaca, que, na verdade, é como a doutora falou, o paciente vai ter diversas possibilidades de sintomas, cutâneos, fadiga, desconforto abdominal, distensão, enfim, tem diversos sintomas que não têm ação, efeito com o sistema gastrointestinal. E, além disso, ainda tem investigações científicas sobre outros componentes do trigo, que não só o glúten, que também causam intolerâncias. Então, quer dizer, na verdade, os estudos... Interessante, eu participei do Congresso Europeu em 2015, e teve uma conferência importante sobre esse tema, né, sobre glúten. E os pesquisadores que apresentaram os resultados mais robustos são grupos de pesquisa da Itália. Acredito que porque na Itália eles têm uma tendência a incluir com excesso na alimentação o trigo, e isso vai acabar ocasionando, enfim, na população, você identifica essa desordem e consegue, enfim, hoje a Itália é uma área no mundo onde a gente tem muitas pesquisas sobre sensibilidade ao glúten não celíaca, sobre doença celíaca e também sobre intolerância a outros componentes do trigo, proteicos ou carboidratos, que podem estar causando esse sintoma. E até me lembrei agora, infertilidade, aborto de repetição, também pode estar associado a uma doença celíaca e subclínica, né, que o paciente não tem esses sintomas gastrointestinais. Mas então, em muitas situações clínicas, médicas, né, o paciente chega pra gente, a gente faz uma avaliação, deficiência de vitamina B12, uma anemia que também, sem explicação, que não está se resolvendo. A gente tem que lembrar desse diagnóstico diferencial, que a doença celíaca pode ser uma possibilidade. Tanto o glúten quanto a lactose, eles vão trazer esses distúrbios digestivos, não é isso? A gente deve falar de um separado do outro, a gente pode estar falando dos dois ao mesmo tempo, com os mesmos sintomas, com os mesmos resultados. É melhor a gente separar bacaninha aqui pra entender efeitos de um e efeitos de outro. Glúten e lactose. É, tem um ponto que eu acho que é importante pras pessoas em casa entenderem, que é assim, que a gente pode falar dos dois de uma maneira associada. O excesso do consumo. Então, o que eu percebo na minha prática no consultório? Se a pessoa come um pãozinho por dia, no café da manhã ou no lanche da tarde, talvez o metabolismo daquela pessoa vai processar o glúten de uma maneira saudável. Onde eu começo a perceber problemas com os pacientes? Quando o paciente, ele não dá importância pro almoço balanceado, e ele se sente no direito de substituir o seu almoço por uma coxinha ou por um sanduíche. O paciente, ele rejeita o jantar e ele substitui mesmo que seja por um chá com torrada. Então, se a gente vai fazer uma rastreadibilidade na alimentação desse paciente, a gente vê que o glúten, ele tá primeiro aparecendo em demasia por erro de planejamento. Quer dizer, eu atendo pacientes que às vezes tem consumo de cinco vezes ao dia de glúten. Então, isso realmente vai trazer um problema. E, além disso, ele deixa de consumir outros alimentos, né? Por exemplo, geralmente quem ingere excesso de glúten, ingere pouca fruta, ingere poucas hortaliças. Então, isso também é um ponto pra gente analisar. E a lactose é a mesma coisa. Quer dizer, às vezes a gente percebe que como preparação culinária, quer dizer, tudo o que se faz na cozinha, mesmo que seja em casa, leva um queijinho. Eu tenho uma das pacientes que tem intolerância à lactose diagnosticada, diagnosticada através de exame. A última crise que ela teve, ela foi num restaurante e ela pediu um bacalhau. E ela passou mal e ela, assim, retornou ao restaurante porque era próxima ao trabalho e conversou um pouquinho lá com o garçom. E aí o garçom falou que aquele bacalhau ficava de molho no leite pra dessalgar. E ela falou, Natália, como eu ia imaginar que eu ia pedir um prato de bacalhau sem queijo, sem creme de leite e eu ia me sentir mal, né? Então, assim, às vezes o excesso do leite, leite em pó, que agora está muito na moda, né? Aquela marca famosa de leite em pó que entra na receita de todos os doces, fica lá na nossa rede social, lá várias opções. O leite condensado, o creme de leite, o doce de leite, ou seja, acaba sendo um excesso de exposição com a qual o corpo não consegue lidar. E é impressionante, né? Porque a gente vê, é o famoso e delicioso pãozinho, é o migalzinho que se faz, né? O de aveia, etc. Aí você tem a pizza, que faz parte da vida de todo mundo, as massas que estão aí presentes. Aí você já imaginou, você toma um café da manhã, onde você tem um pãozinho com queijo, com manteiga, etc. Depois, um almoço onde você tem uma pasta, você... Que cultural isso. Um talharinha a quatro queijos, por exemplo, imagina, né? E você vai, e se você não prestar atenção, realmente é uma presença muito forte na mesa do brasileiro, né? E a gente tem que ter cuidado. Eu já preciso para o meu primeiro intervalo, vou na minha paradinha, e eu queria a primeira coisa a entender com vocês, quando a gente está falando aqui muito do trigo também, porque a gente diz, olha, tudo bem, vamos parar de comer o trigo, o problema é o trigo branco, vamos para o trigo integral, né? Se for o pão integral, etc. No integral, a gente tem as mesmas questões, o glúten, ele está tão presente quanto no trigo branco comum? Ou efetivamente a gente pode abusar um pouquinho mais quando a gente está falando do integral? Ih, eu já vi aqui a expressão dela, mas vamos para o intervalo. A gente volta já já. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Hoje aqui, né, voltando a refletir com você sobre essa questão da intolerância ao glúten e à lactose, os índices que se apresentam aí de problemas, de distúrbios digestivos na população, eles são realmente preocupantes, e como vocês estão vendo aí, né, as relações que às vezes a gente nem estabelece, mas que elas de fato existem. Você sabe, nesse fim de semana eu estava conversando com uma amiga que ela acabou de voltar de uma viagem lá a Orlando e tal, e ela estava me dizendo que estava absolutamente, ela é médica, e ela estava dizendo que estava assim muito impressionada com a quantidade de crianças autistas que ela percebeu no parque lá, né? E que muitas vezes, talvez, os pais nem relacionem os sintomas, mas aquela coisa da irritabilidade da criança, da criança que não, né, é o ambiente, a agitação do ambiente, está pressionando um pouco, uma pessoa que sabe do que está falando, né, em termos de reações e tal, mas ela ficou impressionada com o número de crianças, né, a percepção do número de crianças autistas, e de repente a gente está vendo aí um fator, né, causador, um fator aí que as pessoas nem estão se ligando, nem estão atentos aí para poder cuidar e corrigir no rumo dessa prosa, né? Mas aí, essa sobrancelha levantada, assim, o trigo integral, como é que é? O trigo integral, ele dá um refresco para a gente ou isso é bobagem? É, assim, a Natália pode até me desmentir se eu falar aqui alguma besteira, mas, assim, o alimento integral, qual é a vantagem dele? Ele modifica o índice glicêmico, então o açúcar sobe mais devagar no sangue, né, que é a energia que a gente obtém do alimento, e ele também traz a saciedade, então a gente acaba conseguindo comer uma quantidade menor ou se sentir satisfeito com uma quantidade menor. Ele continua tendo glúten, né, no caso, né, do trigo, o alimento integral. Não vai modificar, você tem que cortar o alimento. O integral é, assim, um paciente que não tem intolerância ao glúten, adicionar o alimento integral por conta do metabolismo, porque esses alimentos, além de tudo, têm um alto teor calórico. Então, o excesso que a Natália comentou antes de comer muitos pãezinhos, trocar pelo sanduíche, aí você vai acumulando também calorias ao longo do dia. Então, a princípio, se você tem a intolerância à doença celíaca confirmada, seja o integral ou refinado, você tem a intolerância. Em relação à lactose, o que nós vemos, né, assim, até 35, até às vezes as estatísticas chegam até 60% da população tem intolerância à lactose, mas uma minoria tem uma intolerância à lactose clinicamente significativa, porque é comum com a idade a gente ir desenvolvendo esses sintomas, né, da intolerância. E aí a gente já viu que o glúten, em termos de consequências, né, de impactos em termos de saúde, a questão é mais séria. Sim, a meu ver, sim. Quando a gente está falando da questão da intolerância à lactose, é uma questão mais branda. As consequências são só essas consequências dos distúrbios digestivos ou ela também pode impactar em outras doenças, né, esse tipo de relação que você chegou a comentar no caso da doença celíaca, da intolerância ao glúten. É, assim, existem dois espectros da doença, das doenças relacionadas à lactose, né. Uma é a alergia ao leite, alergia à lactose e a intolerância. São duas doenças diferentes. Pode acontecer de uma pessoa ter alergia mesmo ao alimento, alergia ao leite. Que isso aí é a proteína do leite, né, é a alergia à proteína, na verdade. Isso, exatamente, a proteína. É, exatamente, e isso é importante porque a alergia à proteína do leite, mesmo, isso é uma dúvida de muitas pessoas, inclusive mães, porque a alergia à proteína do leite é relativa, tem uma incidência maior na infância, uma incidência menor na idade adulta. Mas os alimentos sem lactose não devem ser ingeridos por pacientes que têm alergia à proteína do leite. Porque, na verdade, é um outro componente ali do alimento que está deflagrando a reação, que são os aminoácidos que compõem a proteína do leite. E esses estão presentes em toda a cadeia produtiva. Então, o queijo, o iogurte, todos os derivados do leite irão conter a proteína. Existem alguns produtos que são hidrolisados, ou seja, ele tem ali a proteína, mas ela está toda quebradinha. Alguns pacientes com os hidrolisados toleram bem, outros pacientes não, nem os hidrolisados. Aí a gente tem que substituir realmente por leites vegetais, que a gente ensina o paciente a fazer em casa, porque a gente já consegue comprar leites vegetais, mas são bem caros. Muito caros. Então, a gente geralmente ensina o paciente a preparar em casa, que não é difícil. Agora, a intolerância à lactose, não. Agora, a gente tem aí uma moda na indústria de alimentos, de um processamento enzimático, que é o uso da enzima lactase, que a gente produz no nosso organismo, e a indústria aplica a enzima no processo produtivo. E aí, com isso, a gente hoje vê na prateleira do supermercado uma infinidade de produtos sem lactose, iogurtes, queijos, leite. São os lact-free. Lact-free. Aí eles, não tem leite mesmo, não tem nada de leite ou só não tem a proteína? Só não tem a lactose, o açúcar. Só não tem o açúcar, quer dizer, eles vão conter, geralmente, exatamente o mesmo valor calórico, não muda. Então, calorias é idêntico. O nível de carboidratos, ele é um pouquinho menor. Mas, por exemplo, um leite condensado sem lactose, ele vai ter a mesma quantidade de carboidratos de um leite condensado convencional. Porque, embora a lactose seja um carboidrato, no leite condensado, o principal carboidrato não é a lactose, é o açúcar. Então, assim, é importante as pessoas entenderem que esses produtos lact-free, eles são válidos para quem tem intolerância à lactose. A gente também investiga a desbiose intestinal, que é quando a pessoa está com o achatamento das velocidades intestinais. Então, ela está com o intestino, digamos assim, ressecado, entre aspas, para as pessoas entenderem, como se ela tivesse a membrana intestinal ressecada, machucada, atrofiada. E aí, essa membrana não consegue funcionar normalmente. Então, pode ser um estado transitório. E aí, nessa fase transitória, o paciente pode ser beneficiado desses produtos sem lactose. Eu estava lendo que essa história da intolerância, ela tem, são três tipos. Um negócio que se chama de primário, outro que se chama de secundário, e tem congênito. Como é que é? O que é isso? É, a intolerância, começar pela secundária, é quando o paciente tem uma doença inflamatória intestinal, você pegou, teve uma infecção, uma bactéria no intestino, e aí, passou, o seu intestino está machucado, está ferido. Então, acaba que há uma modificação no metabolismo da lactose. Então, essa seria a secundária, né? A primária seria com, é um processo que acontece de redução dos níveis de enzima, da lactase, que é comum, acontece ao longo da vida, e, mas, em algumas pessoas, esse processo acontece antes, enfim, tem uma doença, que chega nos níveis dessa enzima de digestão do açúcar do leite, que é a lactose. Os níveis de enzima baixam tanto, que você não consegue digerir bem. E acaba que, mais pra frente, no metabolismo, lá no intestino, começa a haver uma fermentação pelas bactérias, e aí que vem os sintomas de distensão, de cólica, porque esse leite, que era pra ter sido digerido lá atrás, no processo digestivo, não foi digerido. E a forma congênita, que é mais grave, que a criança já, desde o nascimento, não tem a enzima e já, né, deficiência de crescimento, perde peso logo ao nascer, aí isso já o neonatologista, de cara, já consegue identificar. E aí, eventualmente, nesses casos mais graves, você tem que repor a lactase, até por conta, até o próprio leite materno, a criança acaba não tolerando. Uau! Aí é complicado, né? Porque é um leite tão importante, tão importante. E existem, por exemplo, fatores de risco, porque aí, né, a gente tá vendo, a pessoa pode nascer com esse problema, ou adquiri-lo ao longo da vida, né? Às vezes, uma infecção intestinal, como você explicou aí, ela pode ser pontual, uma comida, um negócio que você comeu ali, farmal, né? E é pontual, você vai tratar. Já a primária, a gente vai ficando vulnerável a ela, né? Quais são os fatores de risco? O que nos faz ficar vulneráveis? É assim, a idade, né, um fator de risco, acho que com a idade, a gente vai reduzindo a senzima mesmo. Então, tem até a literatura que diz, né, o leite é para um determinado período da vida, né? Depois, a gente, a ideia é ir tentando reduzir, buscar o mais importante do leite, é porque é a fonte de cálcio principal, né? Para os nossos ossos, para o desenvolvimento. Então, as fontes do iogurte, do queijo, do leite, é o que nós, no dia a dia, indicamos de fonte de cálcio. Tem outras fontes, a couve, a sardinha, mas, então, acaba que, com a idade, é o principal fator de risco. E a doença, a deficiência da lactose, não está tão associada a doenças autoimunes quanto o glúten. E as outras doenças do intestino, doença de Crohn, doença de síndrome do intestino irritável, as doenças mesmo do intestino, que são os principais fatores de risco. É verdade que, por exemplo, prematuros, bebês prematuros, eles são mais suscetíveis a ter essas intolerâncias? É, porque, na verdade, o prematuro, ele não vai ter todo o processo de desenvolvimento natural, né? Então, tem também a alteração na microbiota, que hoje é uma área de estudo muito importante, relacionada à lactose, relacionada à glúten, ou seja, a membrana intestinal não vai ter todo o seu processo de formação concluído. Então, na neonatologia, isso vai ser acompanhado, mas depois a pessoa, durante a vida, a infância e a vida adulta, vai estar sujeita aos mesmos fatores que quem nasce a termo também sofre. É, a intolerância à lactose é comum nos recém-nascidos de baixo peso ou prematuros, e até os primeiros anos de vida, depois de dois anos, geralmente começa a recuperar esse paciente, começa a ficar totalmente sem sintoma. É frequente, o que eu já vi, né, na minha experiência, essas crianças usarem até a lactase, que é essa enzima, para ajudar a digestão do leite, no primeiro ano de vida. Aí, depois, você começa a ir diminuindo, e aos poucos, introduzindo os alimentos que têm leite, para, gradativamente, a criança ir se acostumando e ir desenvolvendo o seu próprio sistema enzimático. E algo que eu vejo muito, não sei se você vê na sua prática, muitas vezes chegam pacientes para a gente, ah, eu parei a lactose, porque eu vi uma dieta, aí agora eu fui tomar um sorvete e tive diarreia, ou eu fui tomar um leite e eu não consigo, eu passo mal. Acontece isso. Se você cortar a lactose, a gente faz o que a gente chama de down regulation, que é como suprimir-se as enzimas. Então, quando você volta a comer o alimento, o seu corpo já reconhece aquilo, leva um tempo para se acostumar. Então, o paciente fica intolerante, porque ele mesmo tirou o alimento bruscamente. E depois, quando retoma ele, a situação é diferente. E também me chama a atenção essa questão, que a gente falou em termos dos prematuros, e essa questão do estômago do bebê, mais suscetível, porque essa é uma informação preciosa no meu entender, porque se tem a relação com outras doenças, se não, vocês já afirmaram que tem, como tem relação com outras doenças, quer dizer, a mamãe tem que cuidar muito, a mamãe, o papai, a família tem que cuidar muito nesse primeiro momento, porque se essa criança tem essa intolerância e você não cuida, você pode estar levando a outras doenças, pode estar traçando o caminho para outras doenças complicadas. Uma coisa importante é que, assim, é na gravidez, é na gestação. Então, assim, o perfil alimentar da mãe, ou seja, o próprio excesso do consumo de glúten e de trigo pela gestante vai tornar o filho mais vulnerável. Então, não é somente, até porque nos primeiros meses de vida não é comum a introdução de derivados do trigo, por exemplo. Mas, nesse cenário, a gente identifica o perfil alimentar da mãe na gravidez, ou seja, a mãe que tem durante a gestação uma alimentação pró-inflamatória, que a gente fala, né? Então, um perfil de alimentação com excesso de corantes, com excesso de glúten, essa mãe está mantendo uma alimentação que leva a um processo inflamatório. Então, isso a gente sabe que tem realmente relação não só com o autismo, mas com outros probleminhas. Então, isso é muito importante, né? A mulher grávida entender que ela precisa buscar uma alimentação saudável, não por uma questão de não engordar muito, mas por uma questão de saúde mesmo, e entender que, a partir do momento que ela está grávida, descobriu que está grávida, todo nutriente que o bebê recebe é através da boca dela. que através da boca dela vai sofrer a distal absorção, vai passar pela placenta e chega o bebê. E ela está ali já compondo o perfil de saúde do seu bebê, né? De verdade. Preciso ir para o intervalo outra vez. Preciso ir para o intervalo. E eu falei nos prematúrios, mas eu ainda quero falar em questões étnicas, que parece que também tem influência nessa questão, né? Pessoas de cor negra, índios, etc., são mais suscetíveis a essa... são mais vulneráveis? São mais sensíveis? Como é que é essa história? Logo depois do intervalo. Vamos lá. Aí, né, gente, aquela questão de que informação é tudo, né? Quando a gente conhece um assunto, quando a gente conhece um tema, isso pode nos ajudar muito a ter uma vida com melhor qualidade. Agora, olha só, o negócio é o seguinte, não basta saber, tá? A gente tem que saber e tem que botar em prática. Porque muita gente, e isso acontece de montão, a gente começa a falar, não, eu sei, eu sei sobre alimentação, ah, eu sei que tenho que ter cuidado, ah, eu sei que tenho alergia a isso. Tá, e está fazendo o quê com a informação? Com esse conhecimento que você tem. Ah, eu estou tentando, estou tentando, estou tentando. Tem que passar da fase de tentar, tem que conseguir, né? Colocar essa informação no dia a dia, trabalhar, melhorar, mudar a sua alimentação, evitar o que tem que evitar, porque é isso que faz toda a diferença, né? E tem mais, né? Vocês são mais jovens, vocês aí que são jovens e que estão acompanhando a gente aqui agora, você tem que cuidar da sua saúde, da sua qualidade de vida, agora. Você quer ter uma velhice boa? É agora que você tem que cuidar de tudo isso. Assim como a mamãe já vai cuidando da saúde do bebê, quando ele está lá na barriguinha, né? Está desenvolvendo, a gente tem que cuidar da velhice enquanto é jovem, né? Porque depois chegou lá, já era, já está feita. Está estrago, está feita. Não adianta a gente ficar querendo correr atrás do que já destruiu, não é mesmo? Então, eu acho que isso é um negócio bacana de ficar aí na sua cabecinha, tá? Não é só informação. Informação e ação. E quem gosta e quem prefere esse termo, orar e vigiar, né? Não basta só orar, não. Tem que partir para a ação também, tá legal? Então, essa questão de ainda vulnerabilidades, como é que é a história da etnia? Como é que ela influencia essa intolerância alimentar? Existem, assim, algumas populações que estão mais vulneráveis, né? E aí, nessas populações, a gente pode definir determinadas etnias. Então, a gente observa que determinados países, como eu dei o exemplo da Itália, acabam investigando mais porque eles começam a perceber na população uma alta incidência, né? Então, isso é importante. A vulnerabilidade de localidade, de perfil de alimentação, com certeza. Por exemplo, nas zonas rurais, não é tão comum a gente encontrar pessoas que consomem derivados de leite. Nas zonas rurais, geralmente, as pessoas vão consumir o leite em natura, né? Ou os derivados de leite que ela mesmo produz, que a família mesmo produz, né? Então, o acesso aos alimentos industrializados, ele vai acontecer mais ali nas zonas urbanas. Isso é um grande problema, por exemplo, em relação ao glúten, porque a farinha de trigo é um ingrediente barato, então dá margem de lucro para a indústria. E a indústria coloca a farinha de trigo em tudo que ela pode, na verdade, né? Em tudo que seja possível. E, às vezes, a gente vai ler... Por isso que é muito importante, quando for consumir algum alimento industrializado, ler o rótulo do ingrediente, porque quando eu identifico o paciente que tem doença celíaca, quer dizer, o paciente vem com diagnóstico de doença celíaca ou de sensibilidade ao glúten não celíaca, vai ser diagnosticado pelo médico, eu vou orientar o paciente a entender na alimentação onde ele pode encontrar um derivado de glúten, né? Porque... Diversos produtos. Por isso que realmente tem que estar lendo o rótulo, observar a lista de ingredientes e tentar basear a alimentação, que é a recomendação do Ministério da Saúde, de basear a alimentação em alimentos in natura. Isso é um ponto super importante, porque, às vezes, o paciente chega, para mim, lá no consultório, assim, desesperado, né? Porque recebeu um diagnóstico de intolerância ou de doença celíaca ou de sensibilidade ao glúten não celíaca e só enxerga a restrição. Fala assim, Natália, e agora? Eu vou comer o quê? Eu vou comer o quê? Então, assim, quando a gente fala de restrição de glúten e lactose na dieta, o primeiro ponto que eu trabalho com os pacientes é enxergar que eles precisam consumir mais frutas, mais hortaliças, e eles precisam enxergar as oportunidades de consumir esses alimentos. Porque, na verdade, não adianta só a pessoa cortar, né? Porque aí, assim, eu falo assim, olha, cortou o pãozinho, tá, mas e aí, o que eu vou comer no café da manhã? Eu falo, olha, você pode comer ovo, você pode comer, você pode fazer o seu leite, você pode fazer o seu pão com outro tipo de farinha, você pode incluir frutas, e isso é muito importante. Pode comer um aipim, pode comer, né? Uma batata doce. Um cuscuz, né? Um cuscuz, né? É, isso. Um tapioca também. É, tapioca também, né? E, assim, às vezes a pessoa sem orientação, sem orientação de nutricionista, fala assim, ai, não posso comer glúten. Entra nessas lojas de produtos naturais, e agora até mesmo supermercados, e compra tudo que tem lá na seção de sem glúten, glúten free, ou lact free. E, quer dizer, não é assim. A gente vai mostrar, vai fazer, assim, vai reestruturar a alimentação da pessoa. E, ainda bem, às vezes a gente acaba com uma outra desculpa, que é, ah, não tem como eu fazer esse tipo de reeducação alimentar, porque é muito caro, né? Porque fica tudo muito caro, mas é porque, de repente, não está com conhecimento do caminho certo. Se procurar um especialista, um nutricionista, vai conseguir ter orientação bacaninha de como fazer a virada nessa questão dessa alimentação, né? Olha, eu já aprendi, vocês já explicaram aqui, que alergia é diferente de intolerância. E sensibilidade? Sensibilidade e intolerância é a mesma coisa, ou tem diferença entre uma e outra? Eu acho que depende do contexto, né? Eu acho que quando se usa sensibilidade, eu acho que está se falando mais de intolerância, né? Da intolerância à lactose. Até voltando aqui um pouquinho nos nenéns, né? Que a gente chama atenção, né? Chorando muito, barriguinha distendida, aquele, as fezes, o cocôzinho bem ácido, dando queimadura, são sinais de intolerância à lactose, né? Que ele pode estar com essa deficiência da enzima lactase, né? Até no adulto também, sente que aquela queimação, como se fossem umas fezes um pouco mais ácidas. Tem um teste, alguns testes que nós podemos fazer para fazer esse diagnóstico da intolerância à lactose. Então, você tem um teste que você toma uma quantidade conhecida de lactose e vai medindo a glicose em vários momentos. E aí, se você consegue digerir bem essa lactose, você vai observar uma variação no açúcar lá, esperada, enfim. E o médico, a gente consegue avaliar se tem intolerância ou não. Tem um teste que você avalia o pH depois que você ingere uma quantidade de lactose, né? Vem com uma sonda, avalia o pH para saber se também você está digerindo bem o alimento ou não. Então, hoje em dia, há recursos para a gente diagnosticar essa intolerância, que talvez seja essa mais para a sensibilidade. E também tem um teste de sangue para a gente dosar os anticorpos para ver se você tem alergia à proteína, que não seria a lactose. A lactose, a proteína. Mas como é o mesmo alimento, né? Acaba, muitas vezes, as pessoas confundindo. Então, existe. E para a doença celíaca, acaba que o padrão ouro ainda utilizado, é esse exame que é invasivo, né? Que você faz um exame, ou é uma endoscopia digestiva, você olha o intestino, vai observar a atrofia de parte do intestino. E mesmo que não esteja nesse estágio de atrofia, mesmo assim, você faz a biópsia para avaliar se tem já alteração celular microscópica levando à doença celíaca. A gente já viu que a doença celíaca, a gente até fala doença celíaca. Então, é uma doença, né? A intolerância à lactose também é considerada uma doença? Porque tem essa diferença, né? Às vezes, é uma doença, não é uma doença e tal. Ela é considerada uma doença? É, porque na verdade vai afetar o bem-estar do indivíduo, né? Uma coisa que eu tento conversar com os pacientes é entender, por um olhar amplo, a desordem. Porque, geralmente, a desordem causa um mal-estar, uma perda até de capacidade funcional, de grau baixo, de grau moderado. Então, assim, se você passa o dia inteiro com desconforto gastrointestinal, dificilmente você vai se concentrar nos estudos, você vai se concentrar no seu trabalho bem, porque você não está bem, né? Então, assim, a ausência de bem-estar e saúde já é considerada uma doença no sentido de que a gente vai propor uma abordagem. Ou seja, a gente vai propor para o paciente estratégias para que, a partir daquilo ali, a pessoa se sinta melhor e vá para um estado de bem-estar, né? Perfeito. E vamos falar, vamos combinar uma coisa, né? Normalmente, esse mal-estar, uma pessoa, quando você não está bem do estômago, o mau humor vem de cara, né? Você fica mal-humorado, você fica zangado, você fica uma pessoa chata, né? Afeta o relacionamento. Não é só o seu bem-estar, mas acaba afetando a tua relação com o outro, né? Aí você contamina o ambiente, não é mesmo? Então, vai tratar do estômago. Vai cuidar desse negócio aí para melhorar um pouco essa, essa, porque é isso mesmo. Quando você está bem fisicamente, isso reflete em tudo. Você trabalha melhor, você pensa melhor, você se relaciona melhor, você vive melhor. De verdade, de verdade, né? Vou lá para o nosso último intervalo e a gente ainda quer resposta para duas coisas. tanto a doença celíaca quanto a intolerância tem cura, cura, fica bom para sempre, não tem mais problema. Ou são questões que a gente, não tem cura, você vai ter que administrar para o resto da sua vida, né? E aí, como é que a gente administra esse negócio para não ficar o tempo todo de mau humor e de mal com a vida? Tá bom? Vamos lá. Isso aí, né? E aí, o pessoal está querendo saber essa história. Foi intolerante à lactose, tem doença celíaca e para o resto da vida não tem mais cura. Nunca mais pode comer um pãozinho, nunca mais pode comer pizza, como é que é? Então, em relação à intolerância, à doença celíaca, você tem uma dificuldade de metabolizar o glúten. Então, a princípio, não tem cura. Até onde eu conheça, não tem. Você tem que cortar esse alimento do seu dia a dia. Até porque, como a gente viu, os sintomas vão muito além. Pode gerar infertilidade, dores articulares, dor de cabeça, mau humor, alterações cutâneas, então, anemia. Então, assim, não acho que vale a pena. É importante explorar outras opções. Vai, marca lá com a Natália. A gente pensa, descobri outras opções. Em relação à lactose, nós temos a lactase. Não é barato, o paciente pode comprar, são cápsulas, né? Vai no médico para fazer a prescrição, a dose certinha, a orientação. Mas, enfim, há opções hoje bem mais amplamente disponíveis sem lactose. Existe a possibilidade de você ir tentando, como eu comentei, a enzima, o nosso corpo, ele vai respondendo na medida que você vai sendo estimulado. Tentar voltar devagarinho para ver se o seu corpo consegue viver sem. A intolerância à lactose, você até consegue, mas o glúten não. É isso aí. E ninguém precisa ficar desesperado por conta disso, né? Se você consegue fazer a tua mudança de atitude, a mudança dessas questões do dia a dia, eu acho que uma coisa que você colocou é tira o foco do que não pode, põe o foco no que pode, né? Se você põe o foco no que pode, de repente você vai conseguir ficar bem. E você vai percebendo um bem-estar, né? Que vai te motivar a continuar seguindo esse não chega a ser a dieta, esse novo estilo de vida, vamos dizer assim. É isso aí, é isso aí. É, acho que é importante, assim, deixar essa mensagem final aí para quem está assistindo, né? Não se desesperar, é possível sim estabelecer uma alimentação sem glúten, sem lactose. Eu digo porque às vezes eu atendo pacientes no consultório com outros objetivos e a gente fez um estudo lá que foi bem interessante, eu comi estagiária, que assim, com dietas, com outras propostas e a gente observou que no final de um mês a pessoa, a gente não propôs a restrição de glúten e lactose, mas que pela reeducação alimentar, naturalmente a pessoa reduziu o consumo de glúten e lactose. Não porque tivesse sido uma orientação de restrição, mas é porque a pessoa passou a comer mais oleaginosas, castanhas, nozes, leite vegetal, a gente ensinando a fazer em casa. Então, quer dizer, para as pessoas ficarem tranquilas e buscarem ajuda, buscarem auxílio, né? Verdade. E é isso aí, mesmo quando não se tem intolerância, quando não se tem a questão da doença celíaca, fazer uma alimentação balanceada, ter um estilo de vida, né? Também aí de que você exercita o corpo, porque aí você mexe com todo o teu organismo, com certeza, trará uma vida com maior qualidade, né? Com certeza. Sim, e tem algumas opções, a gente pode substituir a camada da massa por uma abobrinha, por uma berinjela, né? Por até outros alimentos. Pois é, eu tive um paciente que ele teve diagnóstico de doença celíaca e ele estava totalmente desesperado, e ele, Natália, nunca mais eu vou poder comer uma lasanha. E aí, assim, eu ensinei a ele uma receita onde a massa da lasanha, na verdade, é uma massa de uma receita que a gente ensina no consultório, que é a crepioca, que é a tapioca com ovo, e, assim, normal. Aí, no caso dele, ele precisava restringir a lactose, então, indiquei o uso do queijo lac-free. Também, se a pessoa comprar o queijo normal e tiver a lactase em casa, em pó, dá para usar a lactase em pó na receita. Então, quer dizer, hoje em dia, assim, tem muitas opções, né? Não adianta, é isso mesmo. Tem muitas opções e a primeira coisa é querer. A gente já tem que mudar a mente. Querer, querer ter uma vida saudável, uma vida com qualidade. O que a gente não quer é ficar aí com indisposição ou tendo outras doenças, só porque não consegue conter uma vontade de comer um pãozinho, uma pizza, um negócio dessa ordem, né? Queridas, muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês aqui, por uma conversa tão gostosa e tão informativa. Tá bom? Obrigada. Obrigadíssima. Obrigada a você também que participou com a gente. E é isso aí, tá aí, dado o recado, tá? Agora é com você. A gente termina o programa com Nova Igreja cantando para a gente hoje. Paz. 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 Tua luz brilhou na escuridão do meu entendimento. Me revelou quem tu és em mim e quem eu sou em ti, amado salvador. Tua luz brilhou na escuridão do meu entendimento. Me revelou quem tu és em mim e quem eu sou em ti, amado salvador. Os meus olhos foram abertos e eu vi o teu amor no binacos. E ali eu recebi o teu perdão. E ali eu encontrei o teu favor. E ali eu recebi a vida abundante. Mude! Tente mudar! Cabeça pra cima!